Pessoal, o jornal Terra Brasil Notícias lançou essa manchete aqui. Moro poderá levar Lula à prisão novamente, entenda. E tá falando aqui sobre o Moro que quer desarquivar o projeto de lei sobre a prisão em segunda instância. E olha só, ok, é uma boa medida dele, mas isso não vai levar à prisão do Lula não, tá? Vamos entender esse assunto aqui, é muito mais complexo do que isso daí. E o jornal deu uma exagerada aqui, quer dizer, em tese até pode ser, mas seria uma coisa muito de longo prazo, tá? Essa notícia foi sugerida por Olavo Tem Razão, Laker 84 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia fala isso daqui. E aí fala justamente que o Sérgio Moro apresentou um requerimento solicitando o desarquivamento do projeto de lei 166. de 2018, né? Então, esse projeto de lei é um projeto lá de 2018 que confirma a prisão em segunda instância. Qual que é a história? Vocês lembram o Lula quando foi preso? Ele foi preso com uma decisão em segunda instância. Essa era, naquela época, a jurisprudência do STF. O STF entendia que a condenação em primeira instância, ou seja, apenas um juiz julgando você culpado, não era suficiente para botar você na cadeia. Teria que haver uma decisão em segunda instância, em grau recursal. E aí sim, tendo a decisão em grau recursal no tribunal, se você for condenado novamente, você vai para a cadeia realmente nesse caso, né? Porque a alternativa a isso é a tese que acabou valendo depois de 2019, que é só quando houver o trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? Quando acabar o último recurso disponível. E cara, como tem recurso no Brasil, tá? Então você tem o juiz, a primeira instância, você pode recorrer, fazer embargo de declaração para o próprio juiz. Você pode fazer um recurso para jogar isso para a segunda instância, para o tribunal de justiça. No tribunal de justiça de cada juiz, você pode fazer também, de cada voto de juiz, pode fazer embargo de declaração. E daí também você pode fazer um recurso especial e depois pode fazer um recurso extraordinário. Recurso especial vai para o STJ, depois recurso extraordinário vai para o STF. Nesse meio tempo, você pode botar um monte de habeas corpus no meio do caminho, embargo de declaração e mais um monte de coisa. O que mais tem no Brasil é recurso, né? E olha só, eu sou um garantista. Eu acho que realmente a pessoa não deve ser colocada na cadeia, a não ser depois que já tenha feito toda a culpabilidade dela, já está estabelecida toda a culpa dela nessa história, né? O problema todo é que o que acaba acontecendo nesses casos é uma injustiça do caramba. Porque você acha que o trombadinha que rouba uma carteira aí no Largo da Carioca, ele tem direito a todos esses recursos? Ele não tem nem dinheiro, não tem nada, ele não dá esse recurso todo. Aí esse tipo de privilégio de você poder ficar jogando os recursos todos e continuar solto, é só para o pessoal que tem grana, né? Então fica uma injustiça do caramba essa história. Então havia a visão lá no STF, até 2018, de que depois que foi julgado em segundo grau, já pode pedir a prisão da pessoa, já pode começar a pena. Tudo bem que ele pode recorrer para as outras instâncias, as outras instâncias podem liberar a pessoa, mas já pode começar a cumprir a pena ali. E foi o que aconteceu com o Lula. Inclusive teve um habeas corpus para o STF, que ainda decidiram que deveria manter-se a ideia de prisão em segunda instância. Porém, como todo mundo sabe, aqui na Constituição explica isso, olha só, aqui fala assim, artigo 5º, que é dos direitos, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, isso aqui é o que falam. Daqui que eles tiraram a ideia de que tem que ter o trânsito em julgado para poder prender a pessoa. Mas repara que não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que até o trânsito em julgado para ser considerado culpado. Não é para ser preso. Por quê? Se você vier aqui no item 61, está escrito aqui, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ou seja, a pessoa para ser presa, ela precisa o quê? De uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, não está falando nada sobre prisão aqui. Está falando aqui no inciso 57 sobre ser considerado culpado. Você só é considerado culpado no trânsito em julgado. Você já pode começar a cumprir cadeia antes. Inclusive, é a coisa mais comum que acontece. O Alexandre de Moraes virou, mexeu, manda prender alguém aí porque falou alguma coisa que ele não gostou. Então, assim, você pode ser preso antes. Então, essa história do STF ter decidido que a prisão só lá no trânsito em julgado da decisão é realmente uma coisa que não cabe. Mas, enfim, ficou desse jeito. Quiseram favorecer o Lula, soltaram o Lula em 2019. E agora? Naquela época, como tinha essa discussão, o Moro fez um projeto de lei em que ele pedia... Era aquele pacote de garantia. Lembra? Aquilo que o Moro fez logo em 2019. Coisa e tal. E daí... Só que chegou no Congresso e eles tiraram essa parte da segunda instância para julgar em separado. E na época eu falei para vocês, ó, morreu a segunda instância. Morreu. E morreu mesmo. Então, está até agora parada, né? Tiraram por quê? Porque muitos deputados temem o mesmo sentido... A mesma coisa do Lula, meu amigo. Tem um monte de deputado aí envolvido com um monte de coisa. Esse pessoal sabe que hoje é o Lula que está sendo solto disso daí. Amanhã pode ser ele. Então, assim... Não, deixa quieto isso daí. Vamos ficar sem... Esquece esse negócio de primeira instância aí, de segunda instância. Deixa o STF com essa ideia dele de ficar até o trânsito em julgado da ação, né? E lógico, isso só vale para a gente com dinheiro. Para o pessoal... Ladrão, mequetrefe, meu amigo. Vai todo mundo para a cadeia mesmo. Então, ou seja, o que o Moro está fazendo aqui? Esse projeto, na época, não andou. Não foi para frente, que eu falei, né? Os deputados também têm medo disso. Então, agora o que vai acontecer? Eles vão retomar, e pode ser que seja julgado, e pode ser que vire lei. E aí, o que está dando a entender aqui é que, olha só, em recente entrevista à TV Senado, o Moro destacou como prioridade o seu mandato aprovar a prisão em segunda instância, eliminar o foro privilegiado e garantir autonomia para órgãos responsáveis por combater o crime, como a Polícia Federal. Então, estou imaginando aqui que, né, tendo a prisão em segunda instância, a polícia poderia investigar o Lula e prender o Lula. O problema é que não. A Constituição, ela explicitamente exclui o presidente da República de perseguição nesse período, né? E, lembra, aquele caso lá de trás, que ele já tinha sido condenado, aquele caso da Lava Jato, o STF anulou tudo. Então, não tem como ser preso por aquilo que já aconteceu lá atrás. Então, assim, teria que ser um outro caso. Eu não duvido que tenha. Tem um monte de processos contra o Lula ainda correndo da época da Lava Jato. Então, né, assim, eu não estou dizendo que não possa ser preso, mas ele não pode ser preso. Enquanto ele for presidente, ele não pode ser preso. E mesmo depois que ele deixar de ser presidente, teria que ser um novo processo que está começando agora, que vai investigar ele por um outro crime, que não aqueles crimes da Lava Jato, e que daí ele, né, aí, uma decisão em segunda instância, vocês lembram, a Lava Jato levou o quê? Três anos. Quatro, três anos para chegar na primeira condenação. Então, quatro anos depois poderia levar o Lula à cadeia, né? Então, esse tipo de coisa pode levar à prisão? Pode, mas não é agora. É lá na frente. Se for, se chegar a isso tudo, o mais provável é que não. Depois que o STF liberou o Lula, nunca mais ninguém será condenado por corrupção no Brasil. A verdade é essa, né? Ou, pelo menos não, os peixes grandes. Os peixinhos, de vez em quando, pegam. Mas peixe grande não vão pegar nunca, né? Então, assim, eu acho uma boa esse desarquimamento do Moro, né? Realmente atende aí uma demanda da sociedade, embora eu, pessoalmente, acho que a regra que está hoje é melhor mesmo. Não acho que o Estado deva ser mais violento, deva ser mais rápido em punir, porque o Estado erra pra caramba, a justiça estatal é uma porcaria. Mas eu entendo que é uma demanda da sociedade em geral essa questão de prisão em segunda instância. O Moro precisa de 17 assinaturas para desencavar esse projeto. E isso vai ser difícil, porque, como eu falei pra você, ah, desculpa, ele precisa de 27, achei que era 17, são 27 senadores para desencavar esse projeto. Pode ser que 27 ele consiga, né? Lembra que 32 votaram no Rogério Marinho, então o pessoal contra o atual governo. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Até conseguir esses 27 votos pode ser que ele consiga, mas passar isso na Câmara e no Senado não vai ser fácil. Pelo motivo simples, como eu expliquei, que os deputados e senadores todos preferem do jeito que está agora. Preferem só com o trânsito em julgado. Por quê? Porque eles são diretamente beneficiados por isso. Todo mundo lá em Brasília tem esqueleto guardado no armário, né? Todo mundo ali já fez merda. Então, o que acontece? Todos eles têm medo de um dia serem eles na posição do Lula e eles querem, evidentemente, poder usar essa ideia de só com o trânsito em julgado que a gente vai ser liberado. Então, eu não duvido que, por exemplo, o Moro vote a favor. Vai ter muito deputado e senador que vai votar a favor, mas pra juntar número pra provar isso daí, eu acho difícil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.